E aí galera, bom dia. Vou fazer o bolinho de bacalhau, mostrando que fez o primeiro prazo aí. Descascar a batata. Só pra começar a fazer a massa do bolinho, né? E aí, ó. E assim vai, começando. Ó. Tá fazendo, descascar. Vai descascar ali o quê? Um quilo e meio, mais ou menos. Pra poder... Fazer a massa... Do bolinho. Bolinho de bacalhau, vou fazer. O bacalhau já tá dessalgando. Pode começar o mimimi aí. Falando que o canal virou canal de... De receita, ó. Vou deixar o bacalhauzinho que tá dessalgando. Daqui a pouco eu vou mostrar o outro passo. Valeu, galera. Depois que você... Salgar o bacalhau, né? Tem que trocar de água umas três, quatro vezes. Batata descascada. A batata é própria com a purê, ó. Aqui a batata você escolhe pra... O que você quer fazer. Não acha o tipo da... Que tipo de batata. Esse é o primeiro passo. Tem que dessalgar e desfiar. Na água. O próximo passo agora... É... Fazer... A massa, né? Fazer... Faz a massa. Massa batata. Botei um pouquinho de leite. Botei uma colheradinha de manteiga. Manteiga suíça. Ó. Só podia ser, né? Eu tô na Suíça. Mangueira. Tem uma aqui que é francesa. Essa aqui... Essa aqui é da França, ó. Muito boa. São uma das melhores aqui. Essa aqui também... Tá entre elas aí. Entre as dez milagres. Pode ter um pouquinho de leite. Pra... Pra dar uma... Leite... Suíça. Que que ser, né? Eu tô na Suíça. Só pra dar uma amaciada na massa aqui. Umas três, quatro colheradinhas de leite ali. A gente vai menos óleo aqui. E amassa bem aqui. Pra... Pra modo de fazer a massa. Aí. Vamos seguir uns passos aí. Não é muito difícil, não. Bom, depois que você dessalgou o bacalhau, né? Tem bacalhau que você pode comprar de salgado. Você vai desfiar ele. Deixar ele bem... Desfiadinho. Lembrando sempre que... A mão super higienizada. Várias vezes limpa, lavada. E outra coisa. Afinal, quem vai comer sou eu, né? Então, cada um... Cada um. Mas... A higienização é fundamental. Muito... Importante. Porque não pode pegar em... Em porta de armário. Ou porta disso daqui. Você não pode mexer lá. Se você tá mexendo com isso. Você higienizou a mão. Você só não pode mexer em outra coisa. A não ser com isso. A partir da hora que você pegar uma colher. Ou mexer em uma porta de um armário. Você tem que... Higienizar a mão novamente. Eu... Higienizei a mão com vinagre de maçã. Bem limpa. Várias vezes. Antes... Antes lavei muito bem. Bom, isso aí todo mundo sabe. Qualquer pessoa que lida com comida sabe disso, né? Não vou... Não vou mais entrar enquanto isso. Desfia bem. Já amassei a batata, né? Vocês viram ali no... O anterior. Um bacalhau... Português. Eu tô na Suíça. Aqui tem muita carga portuguesa. Muitos portugueses amigos meus. Residem por aqui. Você encontra isso... Com uma certa facilidade. Tá bom? Depois eu passo o próximo passo. Beleza? Bora lá. Então galera. Agora... Uma cebola. Fica... Lembrei uma coisa que... A cebola... Você tem que tomar cuidado. Porque ela é um dos... Das coisas que mais absorvem bactérias. Tem que usar ela muito rápido. Fica ela bem pequenininha. Porque... A cebola... Ela estoura o bolinho. Entendeu? Ela estoura. Então ela pode rachar todo o bolinho de bacalhau. Tem jeito que não costuma pôr não. Eu vou pôr porque eu gosto. Mas se eu fosse fazer pra... Pra vender... Eu não ia pôr não. Porque ele... Ele racha. Racha um. Aí pica ela bem picadinha aqui. Bem bagunzada aqui. Isso aí. Mas não dá nada não. Tá tudo limpinho. Vem quem é que aquele... Aqueles cabos lá da TV fazem. Os masterchefs. Assim né? Os masterchefs. Não ia fazer essa porra não. Picou. Beleza. Uma cebola aí. Já piquei a outra metade. É o suficiente. Tem mais outra. Eu vou picar aqui. Mas é pra fazer... Um acompanhamento. Que eu vou fazer aqui. Preparado depois. Entendeu? Essa aqui é uma faca. Muito mala. Muito mala. Essa faca aqui. Então... A faca suíça né? Olha lembra aí. A fuzida aí. A mão ser limpinha. Como eu falei. Higienizada. Tomar cuidado. Cebola ela parte o bolinho. Qualquer bolinho. Você pôr cebola. Ela vai partindo. Tem que tomar muito cuidado. Você puxar a faca aqui ó. Virada com o fio pra fora. Tomar eventualidade ela não escapou aí no seu dedo. Meio bagunceiro aqui hein. É o focozinho. Mas passa uma zona aqui. Isso aqui. Lixo. Isso aqui. Dá uma picadinha mesmo. Beleza? Deixa ela bem miudinha. Pra ela não estourar o bolinho. Agora vai dar uma... Uma fritadinha na cebola. Pra ela não ficar muito... Isso aqui não sei. Muito pouca gente usa no Brasil. Isso aqui é... Óleo de coco. Ele não faz mal não. É super... Saudável. Deixa eu dar foco aqui. É óleo de coco. Não é azeite aqui. Não usa... Aqui bom. Pelo menos aqui. No caso ele não usa... Azeite. Óleo de coco. Tem esse outro aqui ó. Isso aqui é... É a maior descoberta da natureza. Não sei se serve pra passar no rosto. Passar... Loção pós-barba. Pro sanato. Pra cozinhar. Pra tudo. Procure aí na internet. Sobre óleo de coco. Que você vai ver... O benefício. Não é azeite. Não usa. Mas se você não tiver. Você pode usar... Um azeite. Normal. De oliva. Até vou pôr um pouco aqui. Azeite de oliva extra virgem. Pra dar um gostinho. Beleza? Vamos lá. Depois eu vou misturar... Essa cebola aqui. Na batata. Né? Tá ali a batata. Vou misturar na batata. O bacalhão tá ali... Desalgando ainda. Mais um pouco. E... Fazer a massa. Bora lá? Você pode... Pôr um pouquinho de sal. Esse sal aqui... É um sal lá do... Do Alasca. Da montanha. O que é isso? Se quiser pôr um... Um pouquinho de alho. Eu tenho aqui outro aqui. Sal marinho também. E pimenta. Preta. Da Índia. Dá um gostinho. Essas coisas eu fico inventando na hora. Eu gosto de pimenta. Gosto disso. Tá ficando chique. E bacanejado. Dá uma... Refogadinha a cebola aqui. Ou até... Tem uma... Pimenta branca. Aqui também. Pode usar um pouquinho. Tem apimentadinho mesmo. É o gosto de cada um. Beleza? Já volto aí. Então galera. Eu não sei fazer muito esse negócio de passo a passo. Passo a passo. Entendeu? Coloquei a cebola refogada aqui. Que eu refoguei. Uma batatinha. E um pouco de cebolinha. Um pouco não basta. Eu gosto. Um pouco de salsinha. Parece muito, mas não é não. Tris ovos. O ovo é bom pra dar liga, viu? O bacalhau. Desfiado. Já e dessalgado. E... Farinha de rosca. Pra... Que... Ele não... Não rache, né? Pra ele ficar bem redondinho. Deixa eu abrir aqui. Farinha de rosca. Olha lá. Olha lá. O que que vai aí? Umas... Cinco, seis colheres. E... Trigo, né? Pra dar liga. Vou botar aí uma xícara de trigo. Pra dar liga. E aqui no zoiômetro. Aí... Fique bacanejado. Vamos ver se vai ficar bom, hein? Agora... Mão super higienizada. Vou higienizar novamente com vinagre. Pra... Meio contaminar. Vinagre de maçã. Higieniza bem a mão. Não ponha a mão mais em nada. E mexe muito bem. Ó, gente. Depois de bem... Bem mexida a massa. Sal é a gosto. Pimenta é a gosto. Essas coisas. A massa tá bem... Bem... Ó. Como é que ela tá? Eu não sei fazer esse negócio de passo a passo de receita, não. Já tô dando meio por cima aí, viu? Pra vocês entenderem. Ó. Aí aqui é só fazer as bolinhas e fritar no óleo bem quente. Bolinha em bacalhau. Aí, ó. Lembra bem? A mão bem higienizada. Se você for fazer pros outros... Você usa uma luva, evidente, né? Ó. Pra fazer as bolinhas e fritar. Pode pegar com a colher assim, ó. Uma colher de... Coisa e... Tô pegando um óleo quente. Vai ficar ótimo, hein? Depois eu vou mostrar ele espritando. Bora lá? Pois aí, ó. Você pega e vai fazer... As bolinhas, né? Fazer as bolinhas. Mão higienizada, como sempre. Se ela bem... Felizinho, ó. Felizinho, ó. Bolinha feita. Vou botar aqui na... Na frigideira, ó. Mas a frigideira eu só tô guardando ela aqui. Eu vou fritar numa outra... Panelinha ali. Ó. Vai fazer as bolinhas. Pequena pra ela não ficar muito crua por dentro, né? Se fizer muito grande, ela fica... Apesar que a batata tá cozinha... Essa massa aqui dá pra comer ela pura. Do jeito que tá aqui. Ó. Se você ver que ela tá... Que tá grudando muito a massa na mão... Você passa a mão um pouquinho de azeite na mão. Ó. Mão sempre bem higienizada. Com vinagre. Passa aqui que ela não vai grudar as bolinhas não, viu? Aí vai ficar maciazinha. Ó. Faz as bolinhas. Pra você fazer as bolinhas. Próximo passo, fritar. Agora eu vou fritar ele, ó. Tá fritando ali. Fogo baixo. Senão ele queima por fora e não frita por dentro. Bola pequenininha. Vai ficar chique e bacanizada, hein? Depois é só usar uma mostarda, um ketsuko mané. Se você quiser, ou puro. O importante é ter uma cerveja gelada. Um vinho é do Porto. Que a propósito eu tô tomando um. Bora lá. Santê. Fazer o bolinho bacalhau. Não tem muito segredo, não. Eu não sei fazer esse negócio de passo a passo aí, mas é por aí. Valeu, galera. Depois eu vou mostrar aí o fritinho, hein? Bom, galera. Então, agora tá prontinho, né? Aí, ó. Crocante por fora e macio por dentro. Um limãozinho, um pouquinho de molho tarta, pra quem quiser. Vamos abrir aqui pra ver como é que ficou. Olha, ó. Bolinho de bacalhau. Deixa eu focar melhor aqui, que eu acho que desfocou, hein? Aí. Aí, ó. Vinho do Porto. E, santé.